Por uma primavera no Quebec dá nome à manifestação prevista para este domingo no Canadá. Depois dos confrontos desta sexta-fara, os estudantes voltam à rua para contestar o plano sobre o desenvolvimento minário do Grande Norte do Quebec, apresentado pelo governo. Queremos uma província onde a educação seja acessível e onde exista justiça social e que não esteja a ser vendida às companhias minárias. Nós nos vendemos para as companhias minárias minárias. Os estudantes contestam o projeto apoiado pelo Primeiro-Ministro do Quebec e o aumento do valor das propinas em 75%. Ontem, em sinal de protesto, uma centena de estudantes invadiu o Palácio de Congressos onde decorria um fórum dedicado ao chamado Plano Norte. Os manifestantes foram expulsos, mas os confrontos prosseguiram no exterior.